Ela tá dando direitinho, tá dando? Que bom! É que a gente receitou um floralzinho pro Mimi também, porque o Mimi morava com a mamã dele, né? Que é a tutora que tá aqui presente com a gente. Só que por mudanças, né? De ambientes, né? Enfim. E ela tá morando na chácara, né? Agora, né? Muito aberto, né? Então pra segurança do Mimi, ele tá morando com a tia dele. A tia e os irmãozinhos, os priminhos, né? Vamos dizer assim. São outros gatinhos. E no início, o Mimi ficou tadinho, meio acuado, porque os outros priminhos dele, né? Queriam marcar território. Mas, tudo vai se ajustando. E agora o Mimi tá melhor, desde a última vez, até que eu atendi, né? Antes desse surto, né? Desse coronavírus, eu atendi lá na casa da titia, do Mimi. Ele tava bem tranquilo, bem relaxadinho. Então, a tutora que eu sugeri, né? E ela aceitou pra gente ir pra escrever um floral. O floral de bar. Que é o floral que eu costumo utilizar por enquanto, né? O floral de bar ainda. Só, né? Porque existem outros tipos de florais também. Então, eu receitei o floral de bar pra quê? Pra socialização. Pra diminuir os traumas. A ansiedade de separação em relação à mamãe, né? Que ele tá morando com a titia. A socialização dos outros amiguinhos, né? Dos outros priminhos dele. Enfim. Fiz um mix aí. E nós estamos dando... Pode continuar fazendo outros frascos. Assim que estiver terminando, pode mandar a farmácia fazer. Manipular mais... Mais um floral pro Mimi. E pode fazer por umas... Pode fazer por umas três vezes seguidas, tá? Dá um mês aquele frasquinho. Após isso, pode fazer mês sim, mês não. Mas, se quiser continuar também, o floral de bar, ele é... Como eu falei, a gente utiliza flores principalmente, né? A natureza, plantas específicas, que vão ajustar, vão equilibrar nossas emoções, né? Então, o floral, ele tem quase conservante nenhum. 10, 20% de conservante. Não tem contraindicação. Exatamente. É só a gente receitar direitinho, mas não tem. Pode usar pra criança, idoso. Qualquer pessoa pode tratar o seu emocional e equilibrar com o floral de bar. Tá? Com a prescrição de um terapeuta floral. Então, o Mimi pode continuar tomando. Se colocar na aguinha lá do povo, lá da casa do Mimi, os outros tomarem, vai ajudar muito aos outros também. Claro que eu fiz o floral, a prescrição especificamente pro Mimi. Porém, como não tem efeito colateral, se os outros gatinhos tomarem a aguinha que tá com o floral do Mimi, o que precisar ser equilibrado de emoção que tiver naquela prescrição, vai equilibrar nos outros priminhos também. Tá? Então, você pode falar pra sua irmã, colocar na aguinha de todo mundo também. Só vai ajudar. Não vai fazer mal nenhum. É, pelo ambiente lá, não tem nem muito como separar. Exato. O lugar onde o outro... Isso. É gatinho, né? Todo mundo toma a mesma água, né? Isso aí. E pode ficar tranquila que não tem problema nenhum. Não vai dar efeito colateral nenhum. E aí, o Mimi tá aí. Ele primeiro, né? Começou. Relaxadinho. É. Ele começou a ter os benefícios, né? Nas primeiras sessões, quando nós começamos no início desse ano. Só da acupuntura e do laser. E logo depois, né? Quando a dona, a tutora, né? Me permitiu. Dona, não, né? Porque o bicho não é um objeto, né? Tutora, né? Mamãe. Aí eu tô fazendo a cristaloterapia, o reiki e o floral, que equilibra bastante as emoções. Você busca uma vida mais natural? Você quer reduzir cada vez mais a ingestão de remédios alopáticos? Você tem consciência que eles, esses remédios, agridem o seu organismo? Então vem cá. Eu posso te ajudar. As terapias naturais podem te auxiliar no equilíbrio do seu organismo sem agredi-lo. Pedras, plantas, bambus e diversos elementos da natureza. Você sabia que existem várias terapias naturais, também chamadas de práticas integrativas e complementares, ou PICs, que estão sendo inseridas no SUS? É, no Sistema Único de Saúde, por serem eficazes e já comprovadas cientificamente? Então, essas são terapias milenares, que já são utilizadas por nossos primórdios e ancestrais, há muitos e muitos séculos atrás. E com essa comprovação da cientificidade, elas também são super modernas. Quais terapias são essas? Vocês querem saber? Então venham comigo. Lives, vídeos, Facebook, YouTube, Instagram, acupuntura, florais de bar, homeopatia, fitoterapia, aromaterapia, cristaloterapia, sim, terapias com cristais, reiki, terapias de cores, cromoterapia, psicoterapia, terapias musicais, musicoterapia, sim, a natureza tem muito a nos ensinar e nos ofertar pra nossa saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então me siga, aguardo vocês, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Vamos juntos promover o nosso bem-estar, a nossa saúde e nossa qualidade de vida, reduzindo drasticamente o nosso uso de medicamentos alopáticos. E vamos pras terapias naturais. Essas que são milenares e que são super modernas também. E que vão ser muito e muito mais valorizadas aí, de agora em diante, depois de todo esse desafio que nós estamos vivendo. Eu aguardo vocês. Um grande abraço. Doutora Julia Coelho.